Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho uma palavra abençoada pra sua vida. Eu quero orar junto com você. Meus irmãos, vai ser uma benção. Eu senti no meu coração hoje de falar sobre família. Muitos de nós temos preocupações, ficamos com medo de perdermos os nossos familiares, nossos entes queridos e principalmente temos medo que eles não sejam salvos. Por isso, eu vou trazer uma mensagem abençoada e no final, eu quero fazer um convite muito especial pra você. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias, às cinco horas da manhã, quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado orações, mensagens de fé, tudo pra te fortalecer na caminhada com Deus. Então, venha participar dessa grande corrente de oração, amém? Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu estava pensando a respeito da nossa família. Quantas vezes nós ficamos preocupados, nós oramos pelos nossos familiares, nós desejamos que eles sejam salvos, abençoados por Deus e nós choramos e nós sofremos quando eles estão passando por lutas. Isso porque nós temos um amor muito grande por essas pessoas. Muitas vezes na nossa casa é onde nós experimentamos as maiores alegrias da vida, mas é também onde enfrentamos as maiores decepções, tristezas e angústias. E eu quero te mostrar hoje que você não é um super-herói. Por mais que você tente proteger todas as pessoas a sua volta, você não tem esse poder, você não tem o controle da vida das pessoas, você não pode fazer escolhas por elas, você não tem o poder de dar saúde, de dar sabedoria, você só pode dar conselhos, apontar o caminho e orar por elas, mas elas é que tem que decidir a vida delas. Por isso eu creio que a coisa mais importante que nós devemos fazer é reconhecermos que nós somos limitados e nos lançarmos aos pés de Jesus para que ele cuide da nossa família, amém? E eu estava lendo aqui uma passagem que eu quero ler com você, João capítulo quatro, o versículo quarenta e seis e quarenta e sete e que mostra exatamente isso, um pai desesperado buscando a ajuda de Jesus. Olha o que está escrito. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Olha isso, irmãos, que situação desesperadora, não é verdade? O filho desse funcionário do rei estava quase morrendo e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele não pensou duas vezes antes de suplicar para o que o senhor curasse aquele menino e mesmo ocupando um cargo de muita importância, esse pai ignorou a influência política, a sua influência na sociedade e ele foi até o filho de Deus com muita fé e humildade e ao continuarmos a leitura dessa passagem da Bíblia, vemos Jesus dizendo aquele pai que ele poderia voltar para casa porque o filho dele seria curado e aquele homem confiou naquela palavra porque ele acreditava no poder de Jesus e ele partiu e quando ele ainda estava no caminho de volta, os seus empregados foram até ele cheios de alegria porque eles disseram que o menino estava bem. Aquele homem então ficou extremamente feliz e ele perguntou quando o seu filho havia melhorado e para sua surpresa disseram que tinha sido a uma hora da tarde do dia anterior, exatamente no momento em que Jesus havia dito que o menino continuaria vivo e por causa daquele grande milagre, todas as pessoas daquela família creram em Jesus e se converteram e você sabe porque aquele menino foi curado e toda a família se converteu? Por causa da atitude daquele pai, aquele oficial do rei sabia que mesmo com todo o seu poder político, mesmo a sua influência na sociedade, todo o dinheiro que ele tinha na conta, nada disso resolveria porque o seu filho estava muito doente a ponto de morrer. Aquele homem reconheceu que ele não podia fazer nada a não ser clamar por Jesus. Do mesmo modo, meu querido irmão e minha irmã, nós devemos reconhecer a nossa limitação e irmos até o senhor com sinceridade, humildade e fé para que ele faça um milagre na nossa vida e na nossa família. Então, irmãos, quando Jesus concedeu a graça aquele homem, ele e toda a sua casa abriram o coração e se entregaram ao senhor. Do mesmo modo, nós precisamos crer no evangelho e obedecer aos ensinamentos de Cristo, porque só assim, nós e aqueles que tanto amamos, podemos ser curados e restaurados, amém? Então, essa é a mensagem que eu queria te trazer hoje, por mais que você tenha um bom emprego, por mais que você tenha muito dinheiro na conta, que você seja uma pessoa influente na sociedade, você só poderá ser salvo e ter Jesus na sua vida, se o seu coração for humilde. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. E é por isso que tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que não vêem a mão de Deus na vida delas. O senhor não se manifesta a elas, porque elas ainda não desceram do pedestal, ainda continuam orgulhosas, elas querem sempre resolver tudo do seu jeito, elas nunca se prostram diante do senhor e por isso, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, Deus, ele está perto dos que tem um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que se inclina perante o senhor e reconhece a sua limitação, as suas falhas, os seus pecados e reconhecem principalmente que Jesus é o único salvador, o único senhor de nossas vidas, ele é o único que pode nos salvar, nos abençoar e por isso que eu sempre digo, não importa o tamanho da sua fé, o importante é aonde ela está sendo depositada, se você está crendo em Jesus, saiba que ele nunca vai te decepcionar, pode ser que você vai se frustrar porque você está esperando que seja do seu jeito, no seu tempo, mas o senhor Jesus nunca chega atrasado, ele é fiel na vida daqueles que esperam nele, por isso meu querido irmão e minha irmã, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, eu não sei se é uma doença na família, na sua vida, eu não sei se é uma crise financeira, eu não sei se é um problema sentimental na sua alma, não importa, se lance aos pés de Jesus e clame a ele por socorro, por misericórdia e ele vai te tocar, ele vai te atender, amém? E agora então nós vamos orar, se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos falar com o senhor com humildade no coração, vamos orar, senhor meu Deus e meu pai, nós estamos aqui na tua presença, mais um dia, oh Deus, queremos te agradecer por tudo que o senhor tem feito, muito obrigado, senhor, pelo ar que respiramos, pela natureza, porque nós temos saúde, nós temos um corpo, senhor, nós te louvamos por toda a graça que o senhor já nos deu, quantas vezes, meu pai, nós pensamos em desistir, quantas vezes nós pensamos em olhar para trás, mas o senhor sempre nos incentivou a prosseguir, senhor, nós queremos te louvar e queremos também clamar por socorro, senhor, quantos pedidos de oração aqui, essas pessoas se sentem como ovelhas sem pastor, elas se sentem desamparadas muitas vezes, porque este mundo é cruel, este mundo não nos ama, ele não tem nada pra nós, mas nós estamos aqui, senhor, aos pés do senhor Jesus, clamando por socorro, por misericórdia, o senhor é o nosso pastor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Jesus, nós não queremos nos prostrar diante dos falsos deuses, diante das religiões, queremos beber da fonte de águas vivas, que é o teu espírito santo, oh senhor, fique conosco, meu pai, essa vida tem sido tão difícil, quantas vezes, oh Deus, nós caímos em tentação, porque temos sido fracos, temos sido vulneráveis aos ataques do inimigo e o inimigo tem pegado pesado, meu pai, o inimigo tem tentado nos destruir, destruir a nossa família, mas nós estamos aqui clamando, senhor, nos ajude a perdoar quem nos ofendeu, quem nos machucou, senhor, nos ajude a demonstrar amor, compaixão, nós queremos ter o mesmo coração de Jesus, que mesmo sendo Deus, a tua palavra diz que ele se esvaziou e se tornou servo, obediente até a morte e morte de cruz, senhor, nós queremos te obedecer até o fim, queremos continuar orando pela nossa casa, pela nossa família, assim como esse pai intercedeu pelo seu filho e o milagre se estendeu não somente a ele, mas a toda a casa, toda a família, senhor, eu creio que muitos que estão orando comigo agora, são os únicos que estão buscando ao senhor nesta casa, mas eu creio que um com o senhor é a maioria, o senhor só precisa de uma pessoa buscando a ti e por isso eu te peço, pai, que esta única pessoa seja uma coluna de sustentação, que ela traga o reino de Deus para a sua casa, ajuda-nos a Deus a sermos fiéis, obedientes, a darmos um bom testemunho para aqueles que ainda não conhecem a ti e que o milagre do senhor se estenda a toda a nossa família, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glórias a Deus. Oh, meus amados, como é bom buscarmos a presença do senhor, não é verdade? É muito bom meditarmos na palavra porque ela nos enche de fé e muitas vezes nós realmente nos sentimos desanimados, abalados, são tantos problemas, tantas pessoas a nossa volta sofrendo e nós só temos o senhor Jesus para nos consolar, por isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a todos os dias orarem junto comigo e o convite que eu disse que eu ia te fazer é o seguinte, eu não sei se você já viu, mas aqui abaixo do vídeo tem o botão seja membro, se você clicar ali, você vai ver o passo a passo de como você pode se tornar membro aqui do canal e com isso você pode ajudar de uma, duas a quatro instituições de caridade, são instituições que eu conheço, eu conheço a liderança dessas instituições, são pessoas de Deus que tem transformado milhares e milhares de vidas nessa geração e como uma forma de agradecimento, eu escrevi dois e-books, dois livros digitais que vão te abençoar muito. O primeiro é o livro Vida de Oração, onde eu escrevi uma oração pra cada dia do ano, esse livro é maravilhoso, o Espírito Santo se manifesta porque em cada oração eu trago a palavra de Deus e tem também o livro digital Minutos de Paz, onde você vai receber cem lições da Bíblia pra você colocar em prática e ter a sua vida transformada, tá bom? É só você clicar abaixo deste vídeo, seja membro pra você saber como fazer a sua inscrição, ok? E eu peço também que você compartilhe esta oração a tantas pessoas precisando de uma palavra de encorajamento e Deus pode usar a sua vida para abençoar a sua casa e as pessoas a sua volta, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.